A gente começa essa edição mostrando que a Polícia Militar de Prudente apreendeu mais de 200 quilos de maconha em duas ocorrências dentro da cidade. Quatro homens foram presos. De acordo com a Polícia Militar, ao abordarem um veículo no centro da cidade, os policiais encontraram um tablete de maconha. Eles então conseguiram descobrir o endereço do Jardim Maracanã, em que o indivíduo teria pego a droga. O canil foi chamado e depois de uma escavação no terreno, foram encontrados cerca de 150 quilos de maconha, além de uma balança de precisão. Dois homens que não tiveram as idades divulgadas foram presos em flagrante. Já na outra apreensão, os 50 quilos de maconha estavam em um carro, que foi abordado pela PM em uma das principais avenidas da cidade. Outros dois homens foram presos.